Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Bar e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, eu estou passando alguns dias aqui em Londrina e hoje eu estou aqui na Automic pra gente fazer algumas modificações no carro do Renato Garcia. Pra quem não está ligado, ele comprou um 350Z, igual o meu, ele está começando a fazer drift, então eu estou ajudando ele a fazer algumas modificações no carro, porque ele me desafiou, mano, isso mesmo. Só que o carro dele ainda é muito original, então a gente está fazendo diversas modificações e hoje a gente vai instalar o volante esportivo. E a gente está aqui na Automic porque a galera vai me ajudar. Ao contrário do freio de mão, do diferencial blocado que pessoas especialistas, né, os mecânicos de instalar, a gente só ficou acompanhando, eu realmente hoje vou instalar o volante, vou fazer tudo, vou desmontar, vou colocar, porque não é um trabalho tão difícil, é um trabalho um pouco mais fácil, mas de qualquer jeito o pessoal da Automic vai estar dando aquele suporte pra gente. Rapaziada, se liga os carros que tem aqui na loja, olha esse Camaro todo pretão, mano, muito louco. Tem BMW, tem Audi, mais um Audi, Golf GTI, tem até maré, mano, se liga nisso. A Automic, pra quem não conhece, é uma oficina de performance, eles modificam o carro, fazem várias coisas, também vendem carro, mas a principal atividade é performance. O carro mais feio aqui da loja, mano, vou falar pra vocês, é a minha caminhonete, que ela está bem judeada. Se liga, mano, essa minha caminhonete está triste, ela está toda batida, toda ferrada, soltando aqui, toda véia suja. Está tenso se andar com ela, mano, vou falar pra vocês, Eu comprei ela usada e parece que o antigo dono nunca fez manutenção, porque eu me ferrei, mano, ela está dando muito problema. Mas eu estou vendo uma outra caminhonetezinha pra gente pegar, estou vendo algumas opções, porque esse é meu carro do dia a dia. Então eu preciso de um carro que não me deixe na mão, que seja confortável, que principalmente seja seguro, pra gente poder viajar, pra gente fazer os cortes, é muito importante. Então, estou pensando em uma caminhonetezinha pra comprar, mas acho que vai ficar mais pra frente. Mas o nosso objetivo de hoje está aqui, rapaziada, 350Z do Renato, a gente está fazendo diversas modificações. Hoje a gente então vai instalar o volante. O volante do 350Z, esse aqui, vocês se lembram, eu dei de presente pra ele, é um volante da Lótice. E a gente vai instalar no 350Z do Renato. Quem assistiu aquele vídeo onde eu dei esse volante de presente, sabe que ele não dá pra instalar diretamente no carro. Não é só tirar o original e colocar esse, ele precisa de um adaptador. E esse adaptador só vem de lá fora, mas o Renato providenciou, comprou esses adaptadores e eles já estão aqui. São duas caixinhas que vieram, vamos abrir agora e mostrar pra vocês. Ó galera, esse é o adaptador do cubo do volante do carro. Vocês estão vendo que ele é feito especialmente pro 350Z, tem todas as furações, esse negocinho aqui. Então a gente vai ter que tirar aquele volante, colocar esse adaptador e a gente vai colocar esse negócio aqui, mano. Que é um cubo de saque rápido. Esse cubo, ele vai ser conectado no adaptador e ele vai servir pra quê? Basicamente, quando ele quiser tirar o volante do carro, ele simplesmente aperta um botãozinho e o volante vai sacar. Tipo um carro de corrida mesmo. Não tem necessidade nenhuma dele fazer isso, é mais por estética, é mais por... Porque é legal mesmo. Então você vai num lugar, por exemplo, num restaurante e deixa o carro na rua. Você tira, saca o volante fora, leva com ele num restaurante. E aí não tem perigo, por exemplo, do carro ser roubado. O carro vai ficar sem volante e não tem como levar e ir embora. Bem rapaziada, então é isso. Vamos botar a mão na massa agora pra gente começar a instalar. Primeira coisa de todas a fazer é desconectar o carro da bateria. Isso porque o volante original do Zeto, ele tem airbag. Então se no momento que a gente desconectar, a bateria estiver ligada, existe o risco de estourar o airbag, mano. Imagina estourar o airbag do carro. Ia ser um BO e até pode ser fatal, mano. Vocês não estão ligados. O airbag é uma bomba praticamente. Então quando o carro tá parado, se estourar, pode matar uma pessoa, mano. O bagulho é sinistro. Então vamos desconectar a bateria pra gente não ter nenhum perigo. Bem galera, comecei a desmontar o volante. Já tirei os dois parafusos. Aí com isso, o airbag já saiu fora, a buzina também. A gente vai desconectar o fio do airbag e a gente vai precisar tirar esse parafuso aqui dentro. O volante a gente já sacou fora. A gente já colocou aqui o adaptador, já tá tudo fixadinho. E esse aqui vai ser como vai ficar o volante novo. Bem galera, finalizamos aqui a instalação do volante do carro. Ficou muito top, mano. Sério galera, mudou totalmente a cara do carro. Ficou muito mais esportivo, muito mais da hora. Pode parecer somente estético, mas muda também na pegada do drifting. É uma coisa, sei lá, difícil de explicar. Mas esse volantezinho aqui, muda bastante. Aí pessoal, esse é o resultado final do volante. Ficou muito legal porque o cubo de saque rápido é da mesma cor aqui do freio de mão, mano. Aqui por acaso é a mesma cor do carro. Olha só o acabamento, mano. Que filé, que da hora. E agora a grande sacada desse cubo de saque rápido. Vou mostrar para vocês. O cubo de saque rápido para que ele serve, né? Você pega aqui o volante e arranca ele todinho fora, mano. Olha que da hora. Então você pode deixar o carro de boa, pega o volante e tal, vai embora. Coloca ele aqui, ó, embaixo do braço. Não tem problema, mano. O carro tá seguro porque não tem como roubar, né? Não tem como levar o carro sem volante. Só se botar em cima do guincho, né? Mas aí é mais trabalho, mais dificuldade para o ladrão. E fala a verdade, olha que da hora, mano. Deixar o carro assim, sem o volante. E eu espero que o Renato vai gostar. Ele ainda não viu a modificação, né? Eu só comentei que eu ia fazer mais um negocinho no carro dele. Ele não sabe ainda do volante. Vamos ver se ele vai gostar e se ele vai aprovar essa modificação. Enquanto ele não chega, mano, eu já vou aproveitar para adiantar outras coisas. Que eu vou botar LED no 350Z dele. Sério, é bem bizarro. Ele tá sabendo, obviamente. Na verdade, ele me pediu para comprar os LEDs. A gente já vai começar a instalar. Só que a gente vai colocar o carro lá na rampa para ficar mais fácil para a instalação. Porque vai ficar embaixo do carro, né? Olha o LED que a gente comprou. O LED vermelho. A gente vai colocar por tudo embaixo do carro. O certo mesmo é o Neon, né, mano? Mas não sei se vocês estão ligados. O Neon é um negócio de vidro muito difícil de ser fabricado. E é bastante frágil. Então, não se usa mais o Neon. O LED é uma coisa muito mais fácil, muito mais barata e muito mais simples de instalar. Galera, olha como tá ficando. Vou apagar a luz aqui para vocês verem melhor. Olha que da hora, rapaziada. Agora sim, o 350Z com o LED, moleque. A gente instalou na lateral e na dianteira. Do outro lado tem também. Só que a gente ainda não conectou. Eu só liguei aqui para ter uma noção do resultado. Ficou top demais. Vamos finalizar agora o serviço para dar um rolezinho à noite. E aí sim a gente testar também com o volante, LED novo. Mano, vai ficar muito top esse 350Z. Olha isso, rapaziada. O bagulho aqui, ó. O LED passando aqui por baixo. Aqui pelo lado a gente também passou o LED todo pelo cantinho para ficar bem escondidinho. Deu um trabalhinho aqui, mano. A gente suou aqui, mas ficou bom. Galera, o que vocês acharam do carro? Mano, ficou demais. Ficou nervoso esse LED vermelho, né? Dá para dizer assim que ficou meio túnel. O que vocês acharam, rapaziada? Mas é assim. Galera, eu sei que zoa e tal, mas é diferente. Mas é um bagulho único. A gente tem aquele amor e carinho pelo Veloz e Furiosa. Então, a gente vai essas coisas, mas é pela zoeira. E porque a gente gosta mesmo. Mano, ficou demais. E olha aqui a surpresinha que eu preparei para o Renato. O LED dentro do carro, mano. Se liga, ó. No tapetinho aqui, né? Embaixo do pé. Para combinar com o freio de mão e com o volante. E aí, Renato? O que achou do carro? Mano, eu achei, tipo, só quem viu o vídeo entrando aqui. Galera, foi um corte aí no vídeo. É, que vocês não viram, mas ele fez mó cena para mostrar o carro para mim. Fechou a porta. E quando eu vi, eu não acreditei. Além do LED, mano, que me deixou... Foi duas coisas extras que me deixaram impressionado. Que é, no caso... O LED dentro, né? Ficou da hora. Fala a verdade, mano. Eu não imaginava, tá ligado? Eu falei, mano, ele não fez isso. Tipo, deve ter dado um trampo do caramba. E sem falar o volante, mano. O volante, tipo, mano. Nunca tinha tempo para instalar o volante, tá ligado? Não sabia como era. Ficou gringo, vai dizer. Ficou um projeto muito gringo. Fala, fala. Que carro, um carro original. Mais top que isso aqui, mano. Não tem, né, mano? Não tem, mano. Não tem. Muito top, ficou gringo. Curtiu, então? É isso aí. Valeu. E aí, Léo? Curtiu? Ficou perfeito, mano. Ficou da hora, né? O Veloz Furioso. E essa bagagem, esse carro aqui, é do Veloz Furioso, mano. E esse volante, esse preio de mão, esses LEDs, mano, ficou perfeito. Nego, parabéns. Ficou top, né? Eu sei que deu muito trabalho, mas... Mas valeu a pena, né? Não, cara, valeu muito a pena. Não, e bom que o Renato gostou. É isso que importa. É. Mas olha só. Falou que o carro é do Veloz Furioso, mas esse carro também é do Need for Speed. Sabe outro carro que tinha no Need for Speed? Qual? Golf. O Golf? É. Eu tô ligado. Então, mano, vamos botar um LED um dia no teu carro? O LED um aerofólio? LED um aerofólio? Mano, eu não queria tanto colocar um aerofólio, velho. O LED, eu tenho vontade, mas um aerofólio no meu Golf? Eu quero tanto. Ó, esse Golf tem igualzinho, meu. Igualzinho? Imagina um aerofólio, velho. Sério. Mano, é perfeito. Olha, galera, eu vou falar a verdade. Eu não sei se vai ficar bom no Golf. Porque tem carros e carros. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos pesquisar um Golf com aerofólio que a gente gosta, que a gente acha bonito. E vamos planejar pra fazer no teu carro também. Fechou? Você faz? Fechou? Eu não faço, mas eu sei quem faz, né? Demorou, demorou. Mas você coloca? Não, a gente instala. Fechou, então? Fechou, fechou o negro. E aí depois? LED. LED? Eu não sei fazer nada dessas cores. Não, vamos botar o LED. Só que... Que cor? Já até sei. Rosa. Sabia, mano. Sabia. Fechou, então. Fechou. Então é isso, rapaziada. Vocês veem que a gente inventa cada coisa maluca aqui, mas no final o resultado é sempre top, fica muito bem feito. E o importante é que a gente gosta, tá ligado? Eu sempre falo, mano. Tem vários tipos de pessoas que gostam de vários tipos de carro, carro rebaixado, carro tunado, carro com rodão, carro de arrancada, carro de drift. Importante a gente sempre respeitar o gosto das pessoas, porque é isso que importa. O dono do carro tem que gostar do carro. Então essas modificações a gente faz. O importante é que o dono se sinta bem, se sinta feliz com o carro que tem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do 350Z com LED vermelho, né? Quer dizer, com neon vermelho. Se vocês gostaram, já sabem, deixa aquele like no vídeo. E se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado em todos os vídeos. E não se esqueça também de ativar as notificações. Então é isso, eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui. Fui! E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. E não se esqueça também de ativar as notificações. Obrigado.